Comunidade, obrigado pela presença em massa do nosso primeiro ensaio a qual as camisetas não vieram porque foi antecipada nossas camisetas de ensaio vêm no próximo e vamos que vamos, comunidade com maior humildade, vamos passar por essa avenida, por esse ensaio aquele ensaio ao qual vocês fazem todos os domingos na nossa quadra vamos todos os departamentos gratidão a todos os parceiros que fizeram o que nós estamos fazendo um belo trabalho para passar, adentrar essa avenida no nosso destilho oficial comunidade, bateria, todos os departamentos muito obrigado e os parceiros vamos que vamos gente a hora é essa tira o pé do chão tira o pé do chão tira o pé do chão que não vamos gritar da avenida da avenida e vamos dar no pé do moçambar com raça se não é mais o pé do chão 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 Música 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 Música